Como vai funcionar essa brincadeira? Se você errar a pergunta, eu dou um tiro no barril. Se você acertar a pergunta, eu vou pra aí e você vem pra cá. E assim fica o ciclo infinito, entendeu? E quem ser explodido pelo barril, perde. Tá, entendi, vida. Aí no final da partida, você escolhe. Quem descobriu o Brasil? Você tem cinco segundos pra você saber quem é. Quem não sabe isso? Pedro Álvares Cabral, muito facinho, amor. Olha, tá se achando, né? Eu sou muito boa. Pega o swing da gata. Swing da gata, vem pra cá, vai. Vem. Não dá mais braba. Qual é a cor do cavalo branco do rei da Inglaterra? Branco. Oxe, como você sabia? Que roubado. Deu! Qual é a raiz quadrada de 81? Amor, eu não sei matemática. Essas perguntas são difíceis, assim, não vale. Não vale? Um, dois... Calma, amor, deixa eu pensar. Três, quatro... Calma, amor. Cinco, seis, sete... Eu sei, é quinze. Oito. Errou. Quadrada de 81 é nove, amor. Você errou isso? Como é que você errou isso, amor? Hoje, amor. Você é muito broquinha. Volta pra lá. Eu de novo. Tudo tem que fazer aqui. As chaves, tudo... Tudo, 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 tudo. Você errou a pergunta, minha filha. Ah, entendi. Na velha bocó, depois de velha, broquinha desse jeito. Qual é a nacionalidade de Albert Einstein? Eu sei, calma aí. Eu acho que você não sabe não, hein? Um, dois... Estados Unidos. É burro, 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 burro. Onde você tirou que Albert Einstein é dos Estados Unidos? É louco, hein? Volta pra lá. Ai, miss, mas esqueci. Duas horas depois. 14 mil horas depois. Nossa, é muito difícil subir aqui, viu? É difícil subir aí, né? Mas pra subir por outras coisas é facinho, né? Essa daqui é fácil, viu? Quanto é dois mais dois? Ah, não. Mas é muito fácil. Oxi, você falou que essa pergunta era tudo difícil? Então, responda essa. Você tá brincando com a minha cara. Oxi, você que não sabe responder, fica aí, né? Desdrobando, né? Responde, ué. Um, dois... É quatro. Aleluia, acertou uma. Rapaz, tá quase pulo esse barril aí, né? Eu vou me lascar todinho, viu? Vem pra cá, amor. Vem, bora. Trocar agora. Quem fala? Só sei que nada sei. Eu acho que é... É Sócrates. Quem fala é Sócrates. Não é. Como é que não é Sócrates? É Sócrates sim. Eu estudei. Não é não, beijo. É sim. Vai lá no Google, então. Pesquisa assim. Quem falou a frase? Só sei que nada sei. Vai lá. Vou esperar. Passa tempo. Tic-tac. Tic-tac. Passa a hora. Chega logo. Tic-tac. Tic-tac. Vai demora. Passa tempo. Vem depressa. Não atrasa. Não demora. Que já estou muito cansado. Já perdi toda alegria. De fazer meu tic-tac. 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 É mesmo. Mas também, com o Google te ajudando, fica muito fácil, né? Que Google me ajudando. Venha pra cá. Vai. Morrei no barril agora, viu? Agora eu vou dificultar pra você, viu? Vou apelar aonde aconteceu a Copa do Mundo de 2018. Ah, meu filho. Essa daí eu nunca vou errar. Tá bom. Então fala, então. Você já perdeu, meu filho. Fale, minha filha, então. Aonde aconteceu? Aonde aconteceu? Qual o país? Foi aqui no Brasil, não foi? No Brasil? Ah, o que aconteceu no Brasil, minha filha? Foi em 2014. Não é até em 2022. Oxi. Oxi, já passou a Copa de 2018? Ih, hoje. Tá atrasada há quatro anos você, viu? E quem ganhou? O Donatello que ganhou o Donatello.